Fala aí pessoal, beleza? A gente vai trazer mais vídeos pra vocês, continua só aqui no Resident Evil 7. Eu tenho que fugir dessa véia desgraçada agora e utilizar a chave do corvo em alguma porta que é dentro dessa casa aí mesmo. Eu tô com o Gabriel aqui novamente. Fala um oi Gabriel. Oi. Acho que já é a terceira vez que eu tô tentando gravar porque do nada a facecam para, mas é isso aí. Eu tentei jogar antes, eu peguei um save anterior e coloquei sem gravar, mas os drops de FPS estavam continuando do mesmo jeito, então eu não sei dizer o que é. Já vou abaixar aqui porque a veia tá por aqui. Pera, se eu abrir essa porta aqui vai ter os bichinhos que voam, né? Deixa eu ir com lançar chamas na mão. Ah, e não é só ele não, a véia tá aqui também. Pera, pera. Pera, a véia tá aqui. A véia tá ali, ó. Eu tô pensando em tacar o folder. Pera, tá vindo, né? Tá. Não, eu vou de 12 na mão, porque já sabe, né? Porta ficou aberta? Eu passo pra cá, passo pra cá, venho aqui. Ai, caralho, que susto. Esses bichos é uma desgraça. Agora eu posso passar por aqui por causa da rampa que eu tinha colocado com a manivela. E vamos embora. Chave do corvo. Isso é necessário, hein? Oh my God. Tá, caí no buraco. Não cair, não cair, não cair. Não cair, não cair, véia. Ai, caí no buraco. Pera, pera. Sai, bicho, sai, bicho. Isso é além do que eu estou fazendo, ok? Você ouve-me? Além do que eu estou fazendo! Não! 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 Não, não! Eita, caiu! Caiu, 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 caiu! Pera, pera, dá pra subir? Dá pra subir, dá pra subir, dá pra subir. Dá pra subir? Acho que é pra subir. Calma. Aproveita aí que ela está caída. Corre pra porta, corre pra porta Aperta F NÃO Cadê a chave? Tá, não sumiu Eu não tô com a chave, pera Eu esqueci a chave dentro do baú, eu acho Ou será que eu nem fui buscar a chave? Porque eu tinha que pegar a chave do corvo Deixa eu dar um return lá Não tá comigo mesmo? Manivela, não tô com a chave, cara Como é que eu faço uma cagada dessa? Eu guardei a chave É pra cá Até que o cenário é bem fácil de decorar Você dá uma volta ou duas Você já entende todo o cenário Como ele se conecta, mesmo sem olhar o mapa Tanto é que eu nem olhei no mapa até agora Eu guardei a chave A chave do escorpião tá aqui Cadê do corvo? Ah, a chave do corvo, carai Que trouxa Vou voltar lá Eu vi que eu apertou no F Pra eu inspecionar a arma, velho Como assim? Eu apertou R também Olha que... Olha que funciona É, eu apertei R e recarregou, gênio Tá Não vai dar merda Eu acho que é a hora que eu abrir essa porta Abriu? Abriu Tá, pera Já vê, então tem nada Alvo adquirido Temos um fetinho Tá Os seguintes itens podem sintetizar o soro Série D, nervo craniano e nervo periférico Acho que é isso Ai, carai A Zoe tá ligando Encontrou o soro? Ela morreu Não, acho que a mãe não morreu ainda não Foi muito fácil Tá, precisa de um braço e uma cabeça Acho que tem um buraquinho em algum lugar Nossa senhora, que fácil Tá, tem um segundo andar nessa casa aqui Depois que encontrar tudo É só ir no trailer Acho que daí ela vai ligar pra nós Deixa eu voltar Vocês poderiam dar uma pausada e ir lendo Tá Nada, um quartinho desse não tem nada Bacana Acho que eu vou pôr 12 na mão Ah tá, a cabecinha pra quebrar Pera A Véia tá com uma lamparina na mão Será que ela trocou uma lamparina lá embaixo na água? Ela falou alguma coisa de lamparina Ah Eita É É exatamente isso que eu tenho que fazer Atrás da lamparina que eu vi um braço ali Muito Nossa senhora Eu não volto aqui Oxe, vai correr assim não Tá, tem uma aranhona aqui agora É isso? Ah, legal Vai sair lá fora Fim de escadaria me dá um baita medo Não Oxe, onde que eu saí? Pera Eita Aqui é do outro lado do portão, né? Isso, moleque É isso mesmo Deixa eu ver aqui no trailer rapidão Para de engasgar, jogo desgraçado Deixa eu dar uma salvadinha básica aqui Sintetizar uma munição Não cabe Deixa eu ver o que que eu consigo fazer Tá, é uma munição diferente, tá? Fazer mais 10 Pegar erva Fazer mais Mais um A manivela eu vou guardar Porque eu não acho que eu vou ter que usar ela agora Tá? Para parar de morrer, jogo Aqui em fora está morrendo muito mais Do que dentro da casa, infelizmente Mas vai ter que ser assim por enquanto Porque eu não vou abaixar mais as qualidades do jogo, não Tem aquela porta e tem aqui para cima Eu vou aqui por baixo primeiro Não, então eu vou lá em cima primeiro Deixa eu recarregar E aí, Gabriel? Já terminou de baixar o jogo? Tá, tem o meu tesouro Eu nem comprei Ah, fica, Gabriel Tô pensando, cara Joguei fora o item errado, é isso? Não, é Eu vou descartar Como eu já disse Esses negócios de tesouro Eu não vou ficar indo atrás Mano, começa a dar muita erva Já sei que vai dar merda Ele me deu Ah, ele me deu Para poder fazer Para Não Tá, precisa de futebol amarelo Acabei de gastar os meus Opa Tem alguma coisa aqui embaixo Se prepara, vai Tá, uma missão de pistola Caralho, acho que eu tô ouvindo meus passos e tô ficando em choque Tem uma porta pra cá, deixa eu ver ela primeiro Não, não abre Tem aqueles bichinhos atrás que certeza que Ah Eu vou liberar essa porta porque eu tô com um mau pressentimento Vou deixar ela aberta ainda, só por precaução Caralho, velho, tô ouvindo os barulhos Não é muito bom Ah, fluido amarelo aí, eu preciso disso Não, não é Nossa, eu sou sec, velho, é vermelho Só o tônico Pois é Ah, tem uma porta só eu andar de cima Trancado também Psicoestimulante Eu consigo fazer alguma coisa com isso aqui Aí, fiz Um louco, dá pra fazer mais? Eu não tô usando vermelho mesmo Tá, peguei Tá, dois kits de vida dos grandes E três do pequeno Então, como é que eu vejo Eu não tava esperando por essa Nesses bração, velho Eu vou curar porque Falei que eu tava ouvindo merda Aí eu acho que agora é tipo o chefão Ela é tipo o chefão agora Eu vou curar por isso Caramba, eu acho que eu vou precisar matar ela Peguei, peguei, peguei o quê? Peguei, 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 peguei o quê? Peguei o quê? WTF? Pera, 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 pera É a barriga o problema dela Pecarrega Eu não tava esperando por isso, pera. Tá bom que você cabia ali, tá, bicha? Duvido. Emissão de pistol. Pera. Pera, pera, pera. Tem alguma coisa por aqui? Ai, combustível queimador, pera. Pera, pera, pera. O que eu posso fazer aqui? Nada, né? Puta que pariu. Eu preciso achar um... Eu vou mandar pro saco isso aqui, velho. Ah, ela ali, caralho. Ô, louco, ela sumiu do nada. Eita, pera, 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 pera. Pera, pera, eu preciso pegar aquilo ali. Calma, calma. Eu não sei como é que mata ela, mas pera. Ela vai fugir já? Acho que vai. Não, não vai não. Não vai não. Se bem que acai numa ótima hora. Pera. Recarrega, recarrega. Você não tem o que ir, velho. Sério? Sério? Sério isso? Sério isso? Sério isso? Sério isso? Sério? Sério isso? Sério isso? O que é isso? Eu vou vazando pra cá, velho. Ah, eu destranquei. Pera, pera, pera. Eu acho que é pra eu enfrentar ela só mesmo. Mas aqui não tem muito o que fazer dentro dessa casa. E assim que eu destruí ela, eu dei pra pegar o incinerador lá. A lanterninha. Esse jogo não tá ajudando muito não, velho. Opa. Mano, eu sou muito cego, velho. Ela tá embaixo, não tá? Tá aqui, ó. Sai pro longe, velho. Pera, eu ganho tempo, eu ganho tempo. Calma. E combina. Não, eu ganho tempo. 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 Tô com uns 60 balas de pistol, gastei todas de 12. É pra cima? Acho que era pra cá Como que eu vou achar a saída aqui agora? Eu tô perdido Eu me joguei de algum... Pra cá Não, sério Onde é a saída? Tem mapa isso aqui? Eu vou ter que usar o mapa pela primeira vez Não lembro nem qual o botão do mapa Tem mapa? Tem Eu nunca usei o mapa disso aqui Pois é, mas eu não consegui Ah, acho que eu achei a saída Ah, é aqui mesmo Tinha que ser Valeu Caralho, vai fizeram barulho aqui em fora Meu coração não aguenta isso não Tá, agora eu vou voltar por aqui mesmo Tem outra porta lá Mas nem vou lá ver ainda Não sei Vai que tenha trancado, mas Por enquanto ainda não vou lá não A velha foi mais fácil de enfrentar Eu achei Era só atirar nela Então não tinha muito o que fazer Tá Aqui é a porta do corvo Eu entro aqui Viro aqui Necessário isso Não era mais fácil o cara ter colocado a mão e ter puxado? Ah, bacana Muito bacana Nossa, vai começar a coçar minha mão, velho Só o ambiente ficar escuro Que minha mão Tá indo embora Não quero mais ficar aqui Ó aqui então Night Family Muitos sapatos Alguém gostava de sapato De boa O que são isso? Bonecas? Algum tipo de barco Um ursinho de pelúcia Que eu tenho que ser Ai, carai Parou? É, parou Achei que o ursinho ia mostrar alguma coisa pra mim Mas acho que não Aqui não tem nada Ai, vai ter aqueles monstros lá de novo Que Eu evito Tá Já nem tô mais em choque Já sei que é esse tipo de monstro que vai ter Então Ai, essas portas aqui Que é fechando a minha frente Ah não A lanterna apagou Fique longe Ah, bacana Um corredorzinho com uma porta no fim do corredor Normal, né? Quem nunca? Bacana A porta fechou Uma cama Uma cama Uma casa Ah, é o quarto É o quarto Peraí Eu tô aqui Como se fosse Algo aqui Ah, tá aqui Eita Aí, moleque Já chamou o braço pra fazer o soro Agora só falta o crânio O braço de uma menina Bacana Gabriel caiu na... Ah, não Olha a hora que o Gabriel me cai, véi Não vou mais jogar Pera, vou dar um tiro Não deixa eu atirar Pera Não deixa eu atirar Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Por que que eu abri a porta e saí correndo? Eu sou muito trouxa, véi Eu deveria ter previsto que ia ter algo atrás da porta Agora é fácil Agora é só voltar correndo Que vai ter um monte de bicho por aqui Certeza Só vai, só vai Ignora todo e todo mundo Só vai correndo Não tem nem porquê Eu ficar aqui andando devagar, não é mesmo? Ah, não Só corre Só corre Que agonia Só corre Não tem porquê Não Tô de boa, Sasha Não tem essa, não Nossa senhora, véi Que arrepio Tá Deixa eu olhar aqui De boas Obrigado Zui Salvando a minha vida Sim, achei Certo Valeu Vou esperar você no trailer Tá, agora eu não entendi Eu acho que eu tenho que ir pro trailer Não tenho certeza Se eu tenho que ir pro trailer Só a hora que eu já estiver com os dois braços Ou o que Como eu tenho que achar ainda um crânio Tudo bonitinho Eu tenho quase certeza que eu não vou usar esse braço agora Mas bem pessoal O episódio vai ficando por aqui Tivemos um avanço Agora ali Onde eu desço por aquele buraco Onde eu fui atrás do monstro Tem aquela outra porta Eu vou lá ver ainda Se eu tenho que ir lá Ou se eu vou lá dentro da casa Procurar outra porta do corvo Pra abrir Mas é isso aí Espero que tenham gostado Deixe seu like Se não está inscrito no canal Se inscrevam É isso aí Valeu E até mais Fui Tchau 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 Tchau